Cultura não é cereja, cultura é fermento. Desde 2016 o canal vem compartilhando conhecimento principalmente sobre a elaboração de projetos sociais e culturais no Brasil. Fica comigo que hoje eu vou falar um pouquinho dessa importância da cultura no Brasil e no mundo. Antes de parar o assunto de hoje eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos torne-se membro do canal. Ao longo desses mais de sete anos entre altos e baixos e uma pandemia, fomos nos fortalecendo fazendo chegar aos quatro cantos do país e até mesmo fora dele. Para países de língua portuguesa a importância sobre termos projetos mais profissionais a serem apresentados em leis, editais, programas públicos ou privados. Nos últimos anos em decorrência da avalanche de novidades para a cultura brasileira acabamos por puxar o freio. São muitas informações que mesmo o canal mais competente não consegue dar conta de tanta informação. Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc 2, Lei Rouanet com novas formas de fazer chegar verbas aos quatro cantos, principalmente Norte e Nordeste, leis estaduais, editais por todos os lados e ainda uma quarta conferência de cultura. Importante salientar que ainda temos nos mais de 5 mil municípios brasileiros, gestores públicos que pouco ou nada acreditam que a cultura seja uma mola propulsora para a ocupação e renda. Aliás, são raros os municípios que têm em seus departamentos culturais profissionais técnicos com competência para gerir o volume de trabalho que se acumula nos últimos dois anos. Lembro que para que verbas públicas federais cheguem aos municípios, é preciso ter um mínimo de conhecimento de leis, plataformas digitais, gerenciamento de projetos, formulação de editais e transferência de recursos. Aliado a isso, ainda tem organização de conferência. Raramente esse gestor público leva a sério a organização de uma instância tão importante para a resolução tanto de suas demandas locais quanto de demandas que podem se tornar ferramentas importantíssimas para a sua própria gestão. Discutir com um cidadão local e levar a representação do seu município para o seu estado e de lá levar a sua voz para o país pode fazer toda a diferença numa gestão pública que se pretende perpetuar por mais uma ou duas eleições. Infelizmente, os gestores públicos trazem, em sua história bem arraigada, a tradição do coronelismo, da gestão que passa de pai para filho e se perpetua por décadas, às vezes até séculos. O canal Elaborando Projetos não pactua com essa forma de gestão e acreditamos que é ouvindo a comunidade e trabalhando com ela que podemos fortalecer qualquer política pública que se queira implantar. Isso vale para a saúde, para a educação, para os programas da criança e do adolescente, idoso e até mesmo para a cultura. Mais recentemente, começamos a ouvir falar de uma tal economia criativa e aqui, também os gestores públicos, ninguém bota fé. Primeiro porque desconhece o poder, a força da economia criativa e tudo o que ela pode fazer para qualquer localidade. Por menor que seja a cidade, é possível trabalhar a economia criativa calcada na sua tradição, na sua cultura, na sua geografia, na sua história, na sua hospitalidade, no seu turismo. São muitos os municípios brasileiros que têm potencialidades a serem fortalecidas com programas de desenvolvimento para a economia local, usando e abusando da sua criatividade natural. Não é preciso copiar nada de nenhum lugar, basta olhar atentamente para o que existe na própria cidade e planejar um programa de desenvolvimento com foco na economia criativa. Mas qual é o gestor público que vai olhar com mais cuidado para isso? Aquele que herdou de papai o seu cargo? Ou aquele que estudou profundamente o desenvolvimento humano e do mundo? E qual o gestor público que terá mais chance de sucesso em desenvolver a sua cidade? Aquele que traz a tradição familiar? Ou aquele que carrega, além da tradição cultural, um olhar para a história do mundo que estamos vivendo? Precisamos lembrar que o mundo está num rumo de uma produção industrial muito diversa da produção industrial dos anos 70 e 80. Ainda reforçamos que o progresso, a qualquer custo, foi um lema que trouxe o mundo onde estamos agora. Dejetos de mineradoras invadindo cidades, implodindo outras e arruinando o que de melhor temos, terra, ar, água e humano. Então, por acaso, desde os anos 60, comunidades ao redor do mundo têm se encontrado de forma regular e desenhado agendas com metas a serem cumpridas para minimamente tentarmos melhorar o planeta que vivemos. E caímos novamente no papo cultural. O que a cultura tem a ver com tudo isso? Se levarmos em consideração que cultura é tudo o que o ser humano realiza, é inerente afirmar que a cultura nos trouxe até aqui e só ela pode mudar para melhor ou pior o mundo em que vivemos. Para tanto, é preciso que cidadãos, gestores públicos, empresários, toda sorte de gente se unam em prol de uma meta comum. Melhorar a qualidade de vida no planeta para que a raça humana possa sobreviver. Estamos fazendo a nossa parte. E você? É isso. Se gostou, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente vai saber o que é mais relevante para você. A gente se vê.